O item 21, processo 48.549-56-2009-12. Recurso administrativo interposto pela GeoEnergy, Engenharia e Serviços Limitados em face do despacho 2003-2003 da SGH, que não aprovou os estudos de inventário do Rio São Mateus, localizado no estado de Santa Catarina. Diretor e relator, doutor Edvaldo Santana. Vou tentar resumir aqui o relatório. A GeoEnergy teve o estudo de inventário aceito pela ANEL, conforme o despacho 2114-2011, conforme constaído o item 2 do relatório. Aí já com um pulo muito grande, que eu dei para não contar todos os fatos, em 15 de 3 deste ano, a SGH emitiu nota técnica, exemplo de outros casos, que com base em avaliação semelhante, resolveu dar um prazo de 15 dias para a pessoa retirar o processo e um ano, voluntariamente, se quisesse, para refazê-lo. Esse ofício foi recebido pela GeoEnergy em 5 de 4 de 2013, mas a empresa não acatou, disse que os estudos dela estavam em condições de ser apreciados, o que foi feito pela SGH, e aí já estou no item 5, que emitiu a nota técnica e que entendeu que o estudo de inventário apresentar, indicar em consistências técnicas relevantes, etc, etc. Essa nota técnica respaldou o despacho de 2003, que não aprovou o estudo de inventário em questão e revogou o despacho que tornou o registro ativo e que deu o aceito técnico. Isso foi encaminhado para a empresa pelo ofício 1683 e recebido em 1º de 7 de 2013. Em 9 de 7, a empresa apresentou recurso, já estou no item 6, em que requer que, diante dos esclarecimentos que prestou, sejam superados as divergências apontadas na nota técnica, que seja revogada o despacho de 2003, a fim de permitir a recorrente, no prazo de até 60 dias, a adequação necessária dos estudos de inventário do Rio São Mateus. No dia 8 de 10, antes da SGH se manifestar sobre o recurso, a SGE pediu de volta o processo para redistribuição para um relator, e foi distribuído para mim dia 21 de 10. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria vai se manifestar aqui nos itens 21, 22, 23, 24, 30 e 31. Todos eles dizem a respeito a recurso quanto a despacho da SGH. E em todos esses, as questões discutidas, não tem conteúdo jurídico, dizem a respeito da caracterização adequada do projeto básico ou do estudo de inventário, ou a discussão quanto a prazo para complementação dos estudos. Em todos esses casos, portanto, já que a matéria é essencialmente técnica, a Procuradoria opina pela manutenção da decisão recorrida, em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela SGH. Bom, os motivos para a reprovação do estudo de inventário foram a não apresentação das curvas-chave dos Jusantos para os aproveitamentos identificados e o fato de a parte de São de Quero não ter sido reavaliada com a exclusão de aproveitamentos não competitivos. Com relação ao primeiro ponto, a SGH identificou que não foram determinadas as curvas-chave dos canais de fuga dos aproveitamentos, embora tenha orientado o empreendedor, por meio da nota técnica 127, de que essas deveriam ser obtidas por medição direta ou por método indireto. Conforme prevê o manual de inventário. Conforme a avaliação da SGH, se assumir que os níveis de Jusantos e desaproveitamentos são constantes e definidos com base no perfil longitudinal do rio, que tendem a conduzir a nível de água inferior e a nível normal de Jusantos, acabam-se por superestimar a potência do desaproveitamento desses benefícios energéticos, especialmente para empreendimento de baixa queda, como os identificados no caso do inventário do rio São Mateus. A Dio Energy esclareceu que chegou a identificar-se com a SGH por métodos indiretos, mas devido à imprecisão envolvida e por entender que sua utilização era desnecessária, resolveu excluir tais dados da apresentação final do relatório. Afirmou ainda que as medições que realizou para a definição do nível de Jusantos e os aproveitamentos se deram em condições próximas à vazão média de longo termo, proporcionando resultados adequados. Realizou ainda simulações que apontaram que o impacto de se considerar a curva-chave do Jusantos e das usinas ao invés de um nível constante seria irrelevante do ponto de vista energético. Já com relação ao segundo ponto, destacou na nota técnica SGH, na nota técnica 2.7, a importância de identificação e eliminação dos aproveitamentos não competitivos, mediante comparação do ICB com o CUR e a consequente necessidade de reavaliação da partição de quedas. Esse é aquele caso, acho que já teve até um outro trazido hoje pelo André e eu em outros casos. A empresa contra-argumentou contra todos esses aspectos destacados pela SGH, que como disse, não teve tempo de reavaliar os novos argumentos apresentados pela empresa. Eu não vou ler todos os argumentos da empresa, mas eu achei todos eles plausíveis. Como a empresa solicita apenas 60 dias para, mesmo achando de necessário, fazer as adequações solicitadas pela SGH, e que isso é um prazo que acaba antes daquele que o cara teria, se tivesse acatado lá a nota técnica de março, então eu acato o pleito da empresa dando 60 dias. Porque só 60 dias, e que se em outros casos eu deixei até o final, é porque já tem vários casos em discussão, e isso pode empilhar diversos processos, por isso eu acatei o prazo mínimo solicitado pela própria empresa, que são 60 dias. Do exposto do que conta do processo, voto por conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela Geo, Energia, Engenharia e Serviço Limitado, no sentido de revogar o despacho de 2003, de 2003, emitido pela SGH, que não aprovou os estudos inventários do Rio São Mateus, e revogou o despacho de 3.151 de 2009 e 2.114 de 2011, concedendo o prazo de 60 dias para que seja representado pela recorrente do Estudo Inventário do Rio São Mateus, afluente do Rio Lava Tudo, em Santa Catarina. É o voto. Então, em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator, e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Geo, Energia, Engenharia e Serviço Limitado, no sentido de revogar o despacho de 2013, emitido pela SGH, que não aprovou o estudo inventário do Rio São Mateus. Próximo item.